Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, baseado para quem não me conhece. Eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui para abrirmos as novas caixas do CSGO.net. Não são tão novas, porém eu vim gravar só agora. Então elas lançaram no domingo. Eu já até gravei vídeos aqui no site e não tinha caído a noção que entraram caixas novas e eu não gravei para vocês essas caixas novas. Então hoje iremos ver quais são essas caixas. Estou aqui novamente com a Mar. Salve, galerinha do canal. A galera já conhece. Já saíram três vídeos no canal com ela. Ela abrindo caixa, ela chegando. E para quem não sabe o que ela está fazendo aqui, ela vai começar a fazer live de Free Fire. A gente só está... Mano, meu amor, cadê? Não, esse carro está difícil. Mano, é muito difícil achar isso aqui. É, viu? Isso aqui a gente conseguiu achar um paralelo. Olha isso aqui. Só que tem que achar o original. A gente vai tentar achar hoje esse original para ela conseguir fazer live de Free Fire aqui do meu estúdio. Então a gente vai procurar esse cabo hoje ainda para ela começar a fazer live de Free Fire aqui de casa. Eu acho que vai bombar. A galera está pedindo demais para ela fazer live de Free Fire. Porque a galera que segue ela, tipo, ela tem um público diferente da gente do CS. A molecada gosta do Free Fire. Ela fez lá o que vocês querem ver jogando, ela deu só Free Fire. Então como o público dela pediu Free Fire, vai, 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 né? Agora a gente tem que lotar ela de mensagem para pedir CS, porque CS... Não, mas eu joguei CS no último vídeo. Não, mas eu fui uma pro player, né? Pro player. Eu fico muito pro player. Pro player. Vocês não estão entendendo? Igual o Saul, o Saul, o top 10 mundial. Vai tirando. Isso é verdade? É nada. Não, não sei se isso é verdade, não. Eu falei pra ela. Não entendo. Galera, vai queimar meu filme. Ou será que não? Então é isso. Se você é novo no canal, não se esqueça e já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Eu estou aqui no CSGO.net com 1.000 dólares e 722 bônus points com o principal motivo aqui para abrir as novas caixas que são as caixas da Gamescom. É a caixa Open Night Live, a Awesome Indies, a Gamescom Digital, a Best of Show e a Devcom Digital Conference. O que é cada uma dessas coisas? Eu não manjo porque eu não assisto a Gamescom, mas se você assiste, você sabe o que cada uma dessas caixas significa. Além disso, iremos abrir muitas caixas de faca, fazer muito contrato e muito aprimoramento, como é de costume aqui no canal. E lembrando que se você quiser depositar no CSGO.net, o link do site está na descrição. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SALL, o S-A-O-L-L-O, para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Aí você clica em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar para o cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins, utiliza o cupom SAL, e caso você queira depositar com boleto bancário, você clica em viaja 2AP, se eles forem um boleto ou um método de depósito que você quiser. Lembrando sempre de utilizar o cupom SAL, com dois L's. Ah, e utilizando o cupom SAL no CSGO.net, você participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de agosto é de uma M9 Tiger Tooth. Sal, quando vai ser realizado esse sorteio? No dia 1º de agosto. Agosto, então fique ligado. Então vamos lá, rapaziada. 1.000 dólares e 722 bônus points. Ai, papito. Vamos começar pelos bônus points. Eu ainda não entendo nada do que vocês falam. Então, bônus points, basicamente, se você gasta os dólares aqui no site. Ai, quanto mais você gasta os dólares, você vai ganhando bônus points. Então, tipo, você gastando o dólar, você ganha bônus points e consegue abrir essas caixas aqui de graça. Ai, hoje a gente vai abrir do Coldzera 10 vezes a do Coldzera. Mas tem possibilidade legal de alguma coisa legal? Muita. Muita possibilidade de ter coisa legal. Então, ganhei umas coisas legais, você fala que não vale nada, que não sei o quê? Mas agora foi muito legal. Veio duas AK-47K de Hardened. É, não deu muito bom, na verdade, não. A gente gastou 500 bônus points e veio só 262 dólares. Mas você não tá gastando nada pra abrir essa. É, basicamente, de graça. A gente tá usando os bônus points. Eu vou vender tudo isso. Ainda vai sobrar 132 bônus points pra gente abrir mais duas do Coldzera. É boa a caixa dele? Ah, eu gosto. Eu gosto do Coldzera e do Fallen. São as duas melhores. Fallen. É, são as duas mais caras também. E não deu certo. O Coldzera hoje sacaneou com a gente. Olha, eu achei bonita essa desert. Essa daqui? Não, a desert. E ela factorneou, ela fica, tipo, perfect. Só que essa daqui não é factorneou. Essa daqui deve ter vindo o quê? Uma foodtested? No máximo. Não entendo nada. Não entendo nada do que você tá falando, né? Vamos que vamos. Tudo bem, né? Agora vamos mostrar as novas caixas pra galera. A nova caixa, essa daqui, a Open Night Live, ela custa só R$0,69. E ela pode vir até Dragon Fire. Então vamos abrir 10 vezes ela pra você tá compensando. Vamos fazer o teste. Se tá valendo a pena abrir ela ou não. Tomara que sim. Foi uma P90. Talvez essa P90 já pague. 5 dólares da P90. A gente pagou R$0,69 e veio uma P90 de 5. Compensou. Compensou bastante. E as outras, tipo, todas pagaram. Deu R$8,92. Você gastou quanto? R$6,90. Teve um lucro aí de R$3. Gostei da primeira caixa. Que é uma caixa barata e já deu profit pra gente. Próxima caixa, Al-Somi Indies. Como que fala? Al-Somi Indies. Al-Somi Indies. Deu certo. Eu acho que é isso. Al-Somi Indies. Al-Somi Indies. Al-Somi Indies. Al-Somi Indies. Então, vamos ver o que tem de bom nessa caixa. M4 é um Hyper Beast. É legal. Ela é bonita. Essa daqui, ó. A P90 Dead by Kitty eu gosto bastante. E vamos abrir aqui. Ela custa R$1,99 cada caixa. Vamos abrir R$10. R$10. Tá, porque eu ia ficar nesse carinho, Marco. Tomara que venha a P90 Dead by Kitty, que eu sei que ela vale uma grana boa. Ó, quase, mas não veio. Ai, achei que ia parar aqui. Dano, essa 1 é muito linda. Essa Primal Saber. Eu acho ela linda demais. Compensou? Vou até guardar pra sortear pra rapaziada essa UMP. Que eu acho... Você só gosta dela? Não sei. Eu gosto. Eu acho uma das UMPs mais lindas do jogo. Mas compensou? Como que faz pra saber se compensou ou não? No final ali apareceu. Eu gastei R$19. Eu acho que compensou. Eu nem parei pra pensar isso. Eu acho que não. Ah, mano. Pelo que eu tô vendo aqui por cima, eu acho que compensou sim. A gente gastou R$20. Só essa UMP valeu R$11. Veio quantas? Duas, não foi? É, veio duas. Só que essa daqui valeu só R$1,70. Por quê? Não é igual? Só que essa daqui é um estado diferente. No Free Fire é tudo igual, né? Tipo... Sim. Essa daqui não. Uma skin tem cinco estados diferentes. Só que quanto mais desgastada ela tiver, menor é o preço dela, basicamente. Legal isso, né? Eu acho que compensou sim. Adriano, chegou a mostrar se compensou ou não? Não. Mostra ali na tela. Não, não. E eu vou dar essa UMP aqui pra alguém aí nos comentários. Já deixa um comentário com o seu trade link do lado que eu vou mandar essa UMP de presente. Você escolhe pra quem você quer mandar a UMP? Eu sorteio. Eu faço... Depende. Esse vídeo aqui eu escolho o comentário ou eu sorteio aleatoriamente? Eu vou escolher o comentário. Fechou. Então a Mar vai escolher o comentário. Eu vou escolher. Não é pra puxar o saco dela, não. Eu vou escolher. Vamos que vamos. Olha só, a próxima caixa agora é essa Gamescom Digital. Só que não vamos abrir agora porque eu tenho que descer pra pegar Coca-Cola. Adriano é gente boa demais. Aí ele fica vendo tudo o que acontece. Enquanto tá gravando. Que máximo. Eu nem falei oi pra ele. Oi, Adriano. Converta com a Adriano. Oi, Adriano. Tudo bem com você? Você vai ficar aí me assistindo agora. Enquanto ele vai pegar a Coca. Mas tudo bem. Oi, mãe. Por favor, me ajuda. O Saulo me trancou no porão. Me tira daqui, por favor. Que brisa. Vamos que vamos aqui. Gamescom agora. Desci, subi, busquei o que o entregador veio trazer. E ela ficou trocando ideia aqui com nada. Eu ia conversar sozinha. Ah, é. Vamos que vamos. Essa caixa já custa um pouquinho mais caro. Ela custa só 4 dólares. Porém, mais caro que as outras. E já pode vir faca. Imagina só. É, uma faca razoável. Essa faca deve fazer... Por que vocês falam tanto que faca é boa? As armas não são melhores? Então, tem arma que vale mais que faca. Porém, tem faca que é, tipo, absurdamente absurdo. Aí, você tem que, pá, colocar na balança. Mas tem skin, tipo... Em geral, as skins são melhores que as facas. Não, em geral, não. Tipo, as skins tops são mais caras que as facas. Entendeu? Tipo, é um negócio... É confuso. Você vai entender. Então, vamos lá. Vamos ver. Se com 4 dólares a gente conseguir pegar uma faca, a gente é bem sorrido. Vamos lá. Bora ver, bora ver. Mas, rapaziada, quem também tá achando o tempo meio esquisito? A gente tá tudo com a boca ressecada aqui. Tá ardendo na boca. Tá foda aqui em cruzeiro. Não sei se vocês moram aqui perto de cruzeiro, mas por aqui tá complicado. Ó, veio o UMP, veio a AK, veio o ALP. E, no final das contas, deu bom. Porque a gente gastou 39 e ganhou 41. Vamos vender todas elas. Vamos abrir mais 10. Será que dá bom? Mara. Ó, essa Glock é bem bonita. Bem bonita mesmo. 6 dólares. 43 dólares. Começou, compensou. Vamos fazer o seguinte. Você vai escolher alguém pra ganhar aquela UMP de 11 dólares. E eu vou escolher alguém pra ganhar essa Glock, que eu acho muito legal. Então, deixa bastante comentário aí, com o trade link do lado. Que eu vou escolher uma pessoa, e ela vai escolher uma pessoa pra ganhar essa Glock e a outra UMP. Vamos que vamos. Agora, a caixa Best of Show. Vou abrir 10 vezes a Best of Show. Ela custa um pouquinho mais cara. Porém, tem duas facas. Tem ALP e esse móvel. Nossa, essa ALP aqui é absurdamente linda. Porém, eu acho que não deu bom. Não, na verdade, tem que ver uns skins caras, mano. 61 dólares. Veio essa carga de laminate. 61, eu gastei 66. Perdi 5 dólares. 9 mais 10. Mano, eu fui abrir caixa naquele Free Fire. Que ela... Ah, não sei o que é Free Fire. Foi abrir caixa. Ela falou, não faz isso que a Garena rouba. Eu pensei comigo mesmo. Impossível roubar mais que a Valve, mano. É verdade. Impossível. A Valve rouba muito mais. Pode falar isso, né? Claro que pode. Porque se eu for pra Garena, não paga minhas contas. Eu tô com medo da Garena ficar puta. Minha Garena rouba, não rouba. Não vai. Eu falo, eu faço vídeo de CS e falo que a Valve rouba. E fala assim... A Valve nem tem meus vídeos, pelo amor de Deus. Isso é verdade. Ó, deu 62 dólares. Novamente, preju. Vou abrir só mais uma vez ela. Um modo rápido. Veio uma Alp de 112. A gente pagou 6 e veio uma Alp de 112 dólares. O que significa? Que a gente teve um lucro bom aí. A gente teve um lucro de mais de 20 vezes. Que a gente, tipo... É como se eu tivesse apostado um real. 6. Só 6? Eu paguei 6 e ganhei 112. Eita. É muito. É absurdo. Ah, é muito mesmo. 160 dólares profitaço. Eu vou guardar essa Alp. Eu vou guardar essa Alp. Por que você vai guardar? Eu vou guardar pra eu pegar pra mim ela. É. Mas e aí? Tipo, você fica com a skin. Aí eu fico com a skin pra mim lá dentro do jogo. Entende? Eu mando lá pra dentro do jogo. Mano, vou abrir mais 10 só pra ver qual que é. Mas você usa tudo? Não. Eu vendo por dinheiro real, as que eu não uso. E sorteio pra galera. Que a galera também, às vezes, eu sorteio. Vamos pra última caixa, que é a da Devcon Digital Conference. Ela custa 9 dólares e 99 centavos. 10 dólares. E ela pode vir a Fire Serpent. Essa é uma das skins mais caras do jogo. Se vier no estado certo, né? E essa faquinha aí é boa? É boa. Toda, tipo, pelo valor da caixa, qualquer faca que vier, qualquer luva que vier. É, no caso, se vier a Drive Convoi. Vai compensar. Porém, se fosse uma caixa mais cara, assim, de uns cento e poucos dólares, elas já não compensariam tanto. Então vamos que vamos. 10 dólares, vamos abrir 10 vezes essa caixa. Ai, meu Deus do céu. Tá com medo? Eu tô. 10 dólares já começa. Ó, veio duas Desert Golden Cores. Eu acho que deu bom. 24 dólares. 121. Lucramos 21 dólares nessa brincadeira. Ah, verdade. É, vamos abrir mais 10 agora. Não quero nem saber. Tomara que... Não, é isso que se colga. É isso que... Sei lá, é estranho. Ela não tem. É isso que se colga, ele vai se empolgando e vai... Que lindo. Eu parava na primeira. Você... Oh, veio uma film injector muito boa. Muito boa mesmo. Ó, 51 dólares. Só a film injector. E aí, que deu? Eu vou guardar essa film injector pra mim também. Deu bom, deu bom. A gente loucou um monte de dólares. Eu vou guardar a film injector que é muito linda. Muito linda. Eu vou abrir mais 10 só. Agora a gente perdeu 25 dólares. Não, eu falo. Eu falo, mas ele não escuta. Você parece burro. Você quer fazer loucura? Não. Vamos fazer loucura? Tá. Vamos? Tá. Vamos? Vamos. Então vamos. Cinco caixas de faca de uma vez. 800 dólares. Ai! Não, 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 não. Não, não. Ai, meu Deus do céu. Você vai perder tudo. Uh, deu bom. Deu bom cipar. 312 dólares essa, 166 essa, 802 dólares e a gente gastou 860. A gente perdeu 60 dólares. Tá, mas eu vou abrir mais duas caixinhas de faca. Mano, olha o que ele faz. Mas eu vou parar. Depois dessa eu paro e fico com tudo. Tudo que eu guardei. Eu acho que aí fica safe. Ó, veio uma butterfly que deu bom e a Felipe também deu bom. 300 dólares. Quanto que a gente ia usar? A gente tava com 700 bônus points e 700 dólares. No final das contas saímos com 1.283 dólares. A gente tava com quanto? A gente começou com 700 dólares e 700 bônus points. Tendo que o bônus point a gente consegue, entre aspas, de graça. Eu acho que deu bom, mano. E eu vou ficar com todas essas facas e todas essas skins aqui. Você vai vender tudo? Não, eu vou mandar tudo pro jogo. E aí de lá eu vou vender por dinheiro real. Que é o que eu geralmente faço. Eu mando e vendo por dinheiro real na conta bancária. E galera, lembrando, ela vai escolher alguém pra ganhar essa 1 aqui nos comentários e eu vou escolher alguém pra ganhar essa Glock. O resto tudo é meu. Mas o comentário tem que ser um comentário legal. Você vai ler ou vai escolher aleatoriamente? Vou ler. Você vai ler todos os comentários? Eu vou ler os comentários. E o que você quer que a galera recomente sobre o quê? Ah, uma coisa legal. Não, tem que ser uma frase motivacional legal. Uma frase motivacional? O pessoal não vai comentar. Não, vai. Seja feliz. É, tipo assim. É. Nunca deixe de ser feliz. Não desista dos seus sonhos. É, tipo isso. O pessoal vai comentar isso, com certeza. Bom, galera. A gente conseguiu ganhar essas skins aqui no CSGO.net hoje. Deixem nos comentários também sugestões de próximos vídeos pra gente fazer aqui. Tanto no CSGO.net, tanto no CSGO. Quanto no vlog. Então a gente pode fazer algum vlog muito louco. O que que dá pra fazer de vlog? Aqui, pandemia, não dá pra fazer nada. A gente não tá nem sonhando de casa. Por quê? Porque não tem o que fazer. Pandemia. Só jogo, só jogo. E jogo. E quer coisa melhor que isso? É muito. Óbvio, eu amo. Ela é gamer, galera. Então é isso, rapaziada. Eu vou indo nessa. Ah, se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão, um salve pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mens. Tchau. 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 Tchau.